Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda edição do nosso novo projeto, o podcast Conversas de Cá, um projeto com a chancela de qualidade da Associação de Património. A edição de hoje é dedicada à nossa nova rúbrica História, Património e Literatura, para a qual convidámos o professor José Lóes, a quem desde já damos as boas-vindas. Muito obrigado. Eu sou a Adriana Gomes. E eu sou o José Pedro Coelho. Agradecemos ao professor a sua presença e gostaríamos que descrevesse um pouco sobre o seu percurso aqui na localidade. O percurso já é longo, mas vou tentar encurtar para não ser muito aborrecido neste caminho. Sim, em 1987 foi quando eu comecei a vir para Peniche. Encontrei a minha futura mulher na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no curso de História, e acho que bebi a água da Fonte Boa, é assim que dizem por aqui, não é? Bebi a água da Fonte Boa e não saí de cá mais, pronto. Estou em Peniche, até o Guia da Baleia e arredores até aos dias de hoje. Portanto, digamos que fui adotado ou adotei, não sei bem, acho que foi mútuo. Foi um mútuo acordo e pronto, olha, deu nisto. Com muita vontade de perceber melhor o que é que era esta terra, não é? A história é uma relevanca extraordinária para fazer isso. E, ao mesmo tempo, dando aulas na Atuaquia da Baleia, na Secundária da Lourinhã, na STM... Enfim, procurando pôr no meu cotidiano também a história, que é um pouco aquilo que eu gosto de fazer, não é? Desde miudinho, pequenino, que queria ser arquílogo ou professor de História. Portanto, já concretizei as minhas coisas e já não vai mal. Agora é ir aprofundando as coisas que me dão prazer fazer, no fundo. E passa muito pelas questões da história local. Inclusive, eu e Ana Batalha fomos responsáveis pela implementação da disciplina de História Local na Atuaquia da Baleia, enquanto disciplina curricular mesmo. Fomos também responsáveis, corresponsáveis, na própria Fundação da Património. Sócio-Fundador eu, Ana, o Mariano Calado e mais. E, já anteriormente, enquanto estive a trabalhar na Lourinhã, na Secundária da Lourinhã, também criámos lá um Centro de Estudos Históricos da Lourinhã, que, pelo que sei, ainda continua a funcionar. Enfim, é basicamente o percurso, assim, em traços largos daquilo que tenho feito, no fundo. Espero daqui, entre dois meses, mais coisa, menos coisa, editar um trabalho que tenho vindo a desenvolver acerca das pescarias e da gente do mar aqui de Teixe, para os séculos XVIII e XIX. Se tudo correr bem, talvez lá para a semana da Nossa Senhora da Boa Viagem, talvez esteja já alguma coisa pronta. Veremos. E é só aqui pôr um parênteses, é que o professor também já foi presidente da nossa associação. Sim, sim. Além de fundador, foi presidente também. É verdade. É verdade. Tive muito gosto em ter desenvolvido o que podia na época, enquanto presidente, mas quem anda nestas andanças do associativismo sabe que, muitas vezes, as atividades giram em torno das direções dos corpos sociais. Depois os outros associados ficam à espera que tudo ande às costas daqueles. E nem sempre é possível, não é? Mas isso é mesmo, por aquilo que eu participei em termos de associativismo, em todas essas associações as coisas se passam dessa maneira. Não sei se hoje em dia, parece que a património hoje em dia já está um pouco para além disso, o que é bom. Mas os primeiros passos são sempre... Os mais difíceis. É, são sempre difíceis neste sentido. Ou é o tempo dos corpos sociais investirem, ou então as coisas não andam, não é? Portanto, a quem intenciona fundar uma nova associação, a Lourdes Patogui ou assim, empresta também a Brans Patogui. Mas pronto, imaginemos que se quer criar uma associação deste género lá, quem começa vai ter sempre um trabalho acrescido, que é normal, mas também é muito gratificante, porque acaba por produzirmos depois o nosso contributo a se ingrar. É como quando nós somos alunos e vemos os nossos alunos entrarem para cursos de história e coisas assim. É sempre muito agradável, é sempre motivador. Quer dizer que há alguma coisa que nós estamos a fazer lá. Portanto, a história, digamos que é uma ciência que nos permite viajar no tempo. Vamos então fazer aqui uma pequena viagem até aos primórdios da nacionalidade e a minha colega tem aqui uma perguntinha para fazer. Para começarmos a conversa. Professor, conseguiria explicar, de modo sucinto, quem é que foi Guilherme de Corne para além do fundador da nossa povoação daqui da zona e qual é que era a sua origem e entrar também, explicar se conseguir, não é? Quando os Cruzados e Guilherme de Corne chegaram à Tauria, a Tauria, não sei, o professor irá explicar esse aspecto, se já havia uma povoação ou como é que o professor explica esse assunto? Bem, em termos científicos existem explicações e depois existem aquelas que são lendas, o diz que disse, o gostava que fosse assim e então vamos lá ver se pega. Portanto, em termos locais às vezes há tudo. Há pessoas mais ou menos curiosas que resolvem inventar um pouco, como se costuma dizer, onde podemos levar a mal por isso, é também uma forma de demonstração do orgulho da terra, mas eu acho que no caso da Tauria não precisavam de ir às vezes tão longe como às vezes ouvimos dizer. De facto, a Tauria é o documento mais antigo que temos acerca da, que possa qualificar no fundo o tipo de povoamento daquela zona, é a carta de doação da herdade da Tauria, da Tauria, não é tudo pecado, a Guilherme de Corne. Portanto, é uma herdade, pressupõe a existência de algum povoamento, mas não é uma povoação, não é uma vila, enfim, não é do ponto de vista populacional algo de significativo. Portanto, daí que a obrigação do Guilherme de Corne seria povoar e defender esta zona. É uma zona adjacente a Óbidos, que já tinha outra dimensão, não é? E é uma zona que tem particular interesse, a um nível sobretudo económico e em termos de circuito marítimo. Tive aqui há uns anos a possibilidade de visitar uma exposição em Toledo que se chamava Caminhos de Sefarade. Tinha a ver com a presença dos deuses sefarditas aqui na Península Ibérica e, no meio da exposição, vi uma reprodução, um facto simila, de um mapa que representava a Península Ibérica e era um mapa que servia a rotas comerciais marítimas e, então, o fator que me chamou a atenção de forma extraordinária, não estava à espera, é que apareciam três topónimos ao largo da costa portuguesa. Apareceu no Norte, não tenho bem a certeza do Porto porque não fiquei ciente disso, porque a minha atenção ficou focada em alguma outra coisa. Portanto, essa é uma zona do Porto, Lisboa e a zona do Guia, que aparecia, obviamente, não era em termos populacionais significativo, mas porque no trânsito marítimo ter um sítio com as características, a geomorfologia que esta região tinha, era extremamente importante. Portanto, não é por acaso que, na Segunda Cruzada, os cruzados vêm pernoitar, aqui conforme o Osberno diz lá na sua crónica, não é? Porque, de facto, faz sentido para reabastecimento, para até pouso durante algum tempo, para refazer forças, aqui pousarem junto à desembocadura de São Domingos, não é? Que formavam aquilo de uma espécie de lagoa e que punha a salvo as embarcações do mar mais agreste que poderiam encontrar. Isso, no meu entender, dá à região de Talguia, uma projeção superior àquilo que ela era em termos económicos e populacionais. Era uma posição estratégica importante no trânsito entre o Norte da Europa e o Mediterrâneo, por exemplo. Falando sobre a Talguia, o castelo em si, portanto a zona morilhada, nós notamos que há uma zona oval virada para o mar, coisa que não é muito comum ver-se em castelos. Será que essa... Isso parece uma... a parou de um barco. Será que aquilo é para se defender do mar? E depois, outra coisa estranha, aparece uma torre retangular na parte de fora da muralha, coisa que também não é normal. Seria isso a torre de homenagem ou haveria uma torre de homenagem dita do nome no interior do castelo? Portanto, da zona morilhada. Bom, neste momento estou à espera que a arqueologia venha em socorro da história. Porque, em termos de documentação, não temos nada que nos permita dizer se aquela torre que subsiste se era uma torre de homenagem, se era uma torre que fazia parte de alguma estrutura defensiva noutro, qualquer local do castelo, é extremamente difícil de fazer isso. Existem vários afloramentos ainda de muralha. Quem conhece ali a zona dos lavadouros na Atoguia, em torno dessa zona existem, de facto, vários afloramentos de panos de muralha. No entanto, não está suficientemente estudado para podermos afirmar, sem sobre a dúvida, que aquela torre seria a mais importante do castelo, a menos importante, assim, assim. É muito difícil. É muito difícil e, para quem é de história, estar a fazer afirmações sem base equivale a um erro científico que não queremos repetir nem levar outras pessoas a fazê-lo. Portanto, é melhor dizer que não temos a certeza e não sabemos do que inventar uma pseudo-verdade que depois possa ser desmentida pelo trabalho, espero eu, se vá desenvolver ao longo das décadas que se seguem naquela região. Espero que sim, porque faz bastante falta. Estou a lembrar-me, por exemplo, de uma intervenção arqueóloga de arqueologia que era para ter acontecido aqui há cerca de 20 anos atrás. Lembro-me de uma senhora arqueóloga estar numa iniciativa da junta de freguesia e afirmou parentoriamente que se tivesse havido um porto da tua guia que ela ia descobri-lo de certeza nas próximas semanas. Mas, de certeza, com uma forma tão parentória, uma afirmação tão parentória que eu fiquei espantado, não é? E lá esperei as semanas que a senhora aí esteve e, de facto, não aconteceu. É pena, porque precisávamos saber mais acerca da tua guia, gostávamos de saber mais acerca da tua guia, mas as coisas não se passam assim. Às vezes entre essas afirmações e a realidade vai uma boa distância. E uma coisa que tem o facto de sermos professores já há alguns anos é aprendermos a ter muita paciência e a dar algum lastro a estas afirmações. De qualquer das formas, quanto à configuração do castelo em forma mais ou menos de embarcação, de facto é uma forma rara, mas no meu entender, e é apenas a minha opinião, nada tem a ver com a questão marítima. Isto porquê? Um outro castelo que eu conheço muito bem, o castelo de Arraiolos, fica bem no meio do Alentejo, sem água à vista, tem exatamente essa característica extraordinária de ser duas elipses, no fundo, que se juntam. Portanto, não faria sentido aqui ser pelo facto de haver mar e qual seria a justificação para Arraiolos. Enfim, era um pouco complicado. Não, não acredito, não creio que tenha sido essa a razão para que a muralha tenha um pouco dessa configuração. Não me parece. É sim uma muralha defensiva, sem dúvida. Sem dúvida. Porque é um ponto estratégico importante, claro que é, e vai-se demonstrando ao longo das décadas e dos séculos que vai-se tornar a tua guia, de facto, uma zona muito importante em termos pescatórios e em termos de comércio. Essas duas vertentes andam de mão dada. Só quando se dá o assodiamento do Rio de São Domingos, só quando se dá esse assodiamento é que, de facto, começa a surgir peniches com outra vigor. Até essa data a tua guia, de facto, liderava esta região aqui, quer em termos económicos, quer em termos populacionais. Pois há transferência, claro, naturalmente, das pessoas, das atividades e também das fortificações. É quando surge mais tarde o redondo, ali na Fortaleza, e mais tarde a Fortaleza, a complementar as edificações defensivas aqui da zona. Agora, pegando um bocadinho na Ribeira de São Domingos, havia a porta chamada Porta do Sol, virada a nascente, e há uma coisa que me tem feito uma certa, colocado umas certas dúvidas. Como é que era feita a entrada para a Vila Amaralhada da tua guia? Através dessa porta. Haveria uma ponte sobre o Rio de São Domingos? Como é que as pessoas atravessavam o Rio de São Domingos para ter acesso à Vila da tua guia? Bom, essa é uma pergunta de... não de um milhão de euros, mas é uma pergunta bastante interessante e que nos leva aqui a dois dentes de conversa. A tua guia tinha várias entradas, várias portas. Tinha a porta do Baleal, virada para a zona do Baleal. Tinha uma porta virada para o Porto, necessariamente. Tinha uma porta, inclusive, que tinha uma hermida por cima. Nós tivemos a possibilidade, aqui há uns anos, de fazer o inventário da documentação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Etogui. E, no meio dessa documentação, vem-nos muita informação também acerca das pessoas que aqui viviam. No meio, por exemplo, dos rois de confessados, em que apareciam as localizações dos agregados colacionais, dos agregados familiares, encontrávamos algumas indicações toponímicas muito interessantes e algumas, por exemplo, alusivas à construção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e à demolição da hermida que ali estava. Fala, por exemplo, das casas que eram adjacentes e que serviam para os perdoínos. E, a dada altura, também falam, precisamente, de uma porta com uma hermida por cima e que virava para nascente. Portanto, é possível que esteja a referir a esse acesso. De qualquer das maneiras, há algo que perturba a compreensão das entradas e saídas no Castelo da Togui e na provocação da Togui, que é o próprio traçado da Estrada Internacional. Esse traçado, hoje, é muito diferente do traçado que existia antes na chamada Estrada Real. É completamente diferente. Posso dizer que hoje, por exemplo, naquela curva, mesmo por trás da abside de São Leonardo, está lá o ossário de São Leonardo, que há coisa de cinco anos, seis, numa redor de escavadora andou ali a limpar umas ervas e arrancou não sei quantos ossos e ficaram ali espalhados. Mas, enfim, só para ter a ideia de que a estrada não passava aí. Portanto, passa agora e retira-nos a perspectiva daquilo que seria a saída para aqueles lados. Por outro lado, a própria perda de importância do Rio de São Domingos, enquanto Porto pesca Porto com acesso ao mar, essa perda de importância vai fazer com que também a saída para essa zona seja cada vez menos importante. De tal maneira que, hoje em dia, diria que é as traseiras da Togui, aquela zona ali. É a zona de melhor desenvolvimento da povoação. No fundo, o castelo parece que ficou ali parado no tempo e tudo aquilo que era importante em termos de desenvolvimento económico foi-se processando noutras zonas da vila. Aquela zona ali até agora tem estado moribunda, não é? Ali há algumas casas, poucas, alguns campos mais ou menos baldios de terras cultivadas, mas nada que tenha a ver com aquilo que nós poderíamos imaginar acerca de um porto de intenso movimento pescatório na Idade Média, não é? Professor, é sabido que no reinado de Dondinis existe, não só na própria Togui, mas também por todo o país, uma evolução a nível da agricultura e a nível da pesca. O que é que o professor entende com a edificação do passo da serra, da serra dos pescadores, não é? Das pescarias. Das pescarias. E as consequentes medidas de Dondinis na Togui? Bem, o passo da serra, como o próprio nome indica, é um passo, isto é, é uma zona de habitação do rei em determinados momentos. Bom, a ligação que os documentos nos permitem fazer tem sobretudo a ver com o facto de caçar na zona das serras. A ligação ao porto da Togui, a ligação a toda esta zona mais ao ocidente é, de facto, pouco significativa nesse aspecto. Mas, atenção, coincidentemente, há de facto um desenvolvimento cada vez maior do porto da Togui, mesmo no plano nacional. Tanto que aparece a iniciativa do próprio rei, no sentido de vir buscar tripulações habituadas ao mar, buscar tripulações à Togui. E existem documentos nesse sentido. Portanto, a Togui começa a ter, de facto, uma projeção nacional com algum significado. Não é só uma posição estratégica já, é um sítio onde o rei sabe que pode ir buscar gente que o podem apoiar nas iniciativas que vai desenvolvendo em torno da atividade marítima. E isso é bastante significativo. Se por isso vem o rei a construir um passo na serra, é um passo demasiado longo, agora um passo com dois S's, demasiado longo para podermos dar, não é? Sabemos que o rei vinha cá, caçava, certo? Muito bem. Existe toda uma série de lendas em torno, depois, de Dom Pedro e Dom Inês de Castro. Mas existe uma normalidade daquilo que normalmente os reis faziam e que era, não está permanentemente a exaurir os recursos de uma só zona. As itinerâncias. Exatamente. Portanto, é natural que este fosse mais um dos passos por onde o rei vinha, de vez em quando, enfim, exercitar os seus gostos, não é? Que era um sítio também com outra importância simultânea. Certíssimo. Mas não podemos dizer que elas estão ligadas, intimamente, que foi por causa da importância das pescas aqui ou do porto que o rei veio aqui fazer o passo. Se assim fosse, provavelmente, ele o ia feito na atual guia, não é? Não iria para a Serra de Alreio, que na altura tinha muito menos significado. Podemos afirmar que já existia algo antes da edificação mesmo em si, do passo? É algo que a arqueologia pode e deve provar. As visitas que eu tenho feito ao passo mostram-me a presença de diferentes épocas naquele espaço. Podemos recuar a tempos, de facto, muito antigos. Mas daí a poder assinalar um início, em tal época, ainda não está ao meu alcance fazê-lo. Pelo que sei, vai haver intervenção na zona do passo da Serra e isso será, de facto, muito interessante. Muito interessante. Contudo, acerca da Serra, eu diria que o momento mais importante da história da Serra será a época clientista, porque é, de facto, um número de vestígios dessa época na Serra extraordinária. Então, o Manuel entrevistou. Exatamente. O próprio passo tem diferentes épocas lá assinaladas. Vê-se o Manuelino, claro, lá. Mas pelas ruas da Serra vêm-se muitos linteis Manuelinos e isso é claramente um indício de um momento importante. Porque, de facto, é o momento em que as pessoas mais constroem. Quando a povoação está em desenvolvimento. Encontramos isso também aqui em Peniche. Paradoxalmente. Em Etogia, menos. Tem alguns detalhes manuelinos. Mas a Serra, algumas ruas de Peniche e dois ou três apontamentos em Etogia, isso é certo. E sabemos, de facto, que os descobrimentos também tiveram grande importância aqui nesta zona. Grande importância. Alguns aspectos ainda estão pouco divulgados. Vamos dizer-lhe. Professor, para acabar, poderia falar um pouco sobre a donatária desta terra e sobre a sua lenda que envolve a Rainha Santa Isabel? A Rainha Santa Isabel é apenas uma das donatárias da Etogia. Bom, há no imaginário popular uma grande ligação com os milagres da Rainha Santa Isabel e por aí. Na sua relação com a Etogia, isso não é extraordinário. A Etogia pertenceu durante muito tempo à Casa das Rainhas, em Portugal. E, portanto, naturalmente, a Rainha Santa Isabel também. Há, contudo, outros donatários da Etogia que mereciam alguma atenção e que poderão dar várias achegas acerca da história da Etogia, nomeadamente, por exemplo, o Infante Santo, que também foi donatário da Etogia. Existe um tombo da Etogia, aqui no antigo Museu de Peniche, não sei para onde é que isso foi, mas existe um tombo da Etogia que eu li e que fala precisamente dos vizinhos da Etogia a queixarem-se do facto de Dom Fernando, o Infante Santos, estar preso e, portanto, a povoação estar a decair em termos de importância. Também existe a possibilidade do brasão que nós vemos na fonte gótica em Etogia estar muito ligado ao próprio brasão do Infante de Dom Fernando. Aquela fonte gótica também se chamou em tempos a fonte do Infante. Portanto, muito provavelmente poderá haver ali uma ligação. A questão da heráldica também poderá dar aí uma resposta. E existem outros donatários, claro, os santaídos, também extremamente importantes. É claro que a população gosta mais de associar o nome da Etogia a momentos simpáticos da história. Mas isso, a história é a história. A história foi o que foi, não para ser simpática às pessoas que perigiaram. Por exemplo, o facto de Etogia, quando da Revolução de 1885, ter alinhado ao lado da Dona Leonor Tellos, pronto, eventualmente as pessoas da Etogia não gostam muito dessa passagem. Passam normalmente por cima desse assunto. Mas foi um facto. Não é mais nem menos importante. É importante. Faz parte da história. Tal como fazem parte as cortes que se fizeram em Etogia, que são extremamente importantes também. Como fazem parte a importância do Porto. Tudo isso é história. Não são só coisas bonitas e simpáticas, não é? Eu vi que o professor Mariano Calado falou sobre a Etogia um parecer de estar subjugada a óbitos, não foi? Nesse aspecto da decisão. Em alguns aspectos estava. Em alguns aspectos estava. Sobretudo na área da administração central. Porque óbitos obviamente tinha outra dimensão, não é? Óbitos tem menos importância em certas áreas, mas ao nível administrativo vai ter uma preponderância grande durante a idade média sobre a Etogia. E se ainda se consegue perceber, ali por volta dos anos 500, ainda existem alguns cargos aqui na zona que dependem de quem está em óbitos. Mas isto depois vai desaparecendo. De qualquer forma, não era uma subjugação a 100%. Em determinadas áreas fazia sentido, não é? Temos de pensar que a administração pública não funcionava como hoje funciona, não é? Hoje em dia não é grande coisa, mas naquela época era um bocadinho mais complicada ainda. Havia muita sobreposição de tutelas, não é? Às vezes o mesmo assunto tinha que ser tratado em 3 ou 4 foros diferentes. E isso podia acontecer com óbitos, até porque havia muitas famílias com ligação a óbitos, até ao século XVIII, encontramos isso. Muitas, por exemplo, os que arrematavam os direitos do pescado aqui, muitas vezes eram de famílias de óbitos. E também tinham terras em Torres Vedras. Nós não podemos entender as pessoas naquela época como nós hoje as entendemos. Muitas vezes as famílias mais importantes tinham terras em vários concelhos. Não são deste e, portanto, este mandando aquele não. É porque é normal isso acontecer. Faz parte da teia de interesses que se constroem naquela época. Por exemplo, a ideia que nós temos de as pessoas de uma determinada profissão serem aquilo. Pescadores são pescadores, agricultores são agricultores. Isso é hoje. Que antigamente fazia-se o que era necessário. Quando havia pesca, muito bem pescava-se. Quando não havia pesca, ia-se para a agricultura. Era a vida, era a vida, era assim. Hoje em dia é que as pessoas têm uma profissão e chega. Mas se nós nos lembrarmos, eu ainda me lembro, porque eu já sou velhote, não é? Mas eu lembro-me, por exemplo, nas aldeias, não íamos pescar o fulano, sei lá, o canalizador para tratar disto ou daquilo. Não. Era o fulano de tal, que além de ser canalizador, também punha telhas, também. Havia uma polivalência muito grande. E era, essa é que era a verdadeira normalidade. Aquilo que nós temos hoje, esta especialização toda, era muito rara. Mas nós, às vezes, esquecendo-nos disso, outras vezes nem nunca soubemos, não é? A malta mais nova, não sei, não passou por isso, não é? Há muita coisa que o professor está a dizer que não sabia. É. É completamente normal. É porque a nossa vivência hoje, nós temos que ter muito cuidado e pôr isto de parte para tentar perceber o que é que é isto da normalidade. A normalidade era muito, muito diferente, não é? E hoje em dia, enfim. Não sei quem é que riria de quem com estas coisas acerca de normalidade, se misturassem as pessoas de duas épocas, quem é que iria rir de quem? Um fulano que hoje em dia, se me puserem a tratar de uma canalização, eu não sou capaz. Sou um total completo, não é? Uma pessoa daquela época era, devia-se de mim, com certeza. Isto devemos ser muito objetivos. É assim. É verdade. Como a gente diz hoje em dia, eram multifunções. É, exatamente. Tínhamos que desarrascar as coisas, não é? Hoje em dia, temos a possibilidade de pegar o telefone e já está. Naquela época, não. A nossa realidade era delimitada ali a meio de 200 quilómetros. E nessa meio de 200 quilómetros, tínhamos que encontrar tudo o que era necessário para a vida. Porque só tínhamos que esperar semanas, meses, anos para conseguir ter. Portanto, é lógico. E geralmente, recorrer-se à própria família, aos vizinhos para dar uma ajuda. E daí, a grande, a importância social da vizinhança era fundamental. Os vizinhos eram fundamentais, de facto, para a sociedade naquela época. Hoje em dia, nós conseguimos ser desconhecidos no resto do prédio. Vemos num prédio, naquele andar, e posso passar anos sem conhecer os vizinhos de cima, do lado, não sei o quê. Naquela época, não. Toda a gente conhecia tudo, quase não sei o que é da vida uns dos outros. Mas também era importante que o fizessem, porque ninguém ficava sozinho. Ou se eu que estivesse doente, tinha a coesão social muito mais assegurada do que hoje nós temos. Nós somos um bocadinho esquecidos por todos. Quantas vezes aparecem aquelas notícias dos velhotes que morrem em casa e só passam 15 dias ou um mês é que vão descobrir. É assim? É a sociedade que nós estamos a gerar. É assim? Não é bom nem má? É o quê? Era um outro tipo de segurança social. Era. Era. Não era 100% boa, mas também não era 100% má. Professor, como explica a importância dada ao porto da tua guia? O professor já falou um pouco. Mas mesmo com o assoreamento, nós notamos isso depois nos reinados de, mesmo de Dom Duarte e da Dinastia de Avis, notamos esse esforço para voltar a haver um desassoreamento, devido dar as medidas de Dom Dinis e voltar a haver, não é voltar a haver, não deixar essa importância ser desvalorizada. Vá, digamos assim, porquê desta importância tão vincada e depois também temos que entender que em 1448, agora falta uma data, a tua guia passa a ser um condado, não é? Existe essa carta de doação. Porquê dessa importância? Enfim, a tua guia tem a dinâmica pescatória e comercial, pelo menos desde o século XII. Para a população da tua guia, do concelho da tua guia, é extremamente importante manter essa valência, não é? O facto de o assoreamento do Rio de São Domingos começar a dificultar a subida das mercadorias e do pescado até à zona central, que estava habitualmente ligada a essas atividades, é claro que é um incómodo extraordinário. Nós não podemos pensar com os nossos meios de hoje em dia, não é? Na época seria muito mais difícil conseguir dar resposta a esse afastamento do polo de atividade em relação à pesca e em relação ao transporte de mercadorias. Mais, a própria capacidade defensiva dessa atividade estava, de pedra e cal, digamos assim, no castelo da tua guia. Ora, ao haver o assoreamento, cada vez fica mais longínqua o fundeamento das embarcações, não é? E, portanto, isso pressupunha a deslocação de meios que permitissem defender, que permitissem transportar, que permitissem manusear tudo aquilo que era necessário para que essa dinâmica pudesse continuar. Daí, naturalmente, os habitantes da tua guia vão tentar fazer tudo junto do rei ou junto dos donatários para que essa situação do assoreamento fosse sendo resolvida. É claro que a natureza encontra sempre um caminho, não é? E o assoreamento é algo que vai ser impossível de ter. Vai ser impossível de ter. Tanto que, a determinada altura, o que vai começar a acontecer é a transferência, de forma mais ou menos permanente, de pescadores e de algumas representações de mercadores para a ilha de Tunís. Portanto, isto é um processo lento, mas contínuo. Claro que vai haver sempre tentativas de evitar essa transferência, mas ela vai-se processar. Provavelmente vai ser mais lenta do que se não houvesse a tentativa de desassorear aquele espaço, mas é impossível de ter. E o que nós acabamos por ver é esse assoreamento. Hoje em dia, o Rio de Santo Domingos é um fio d'água, digamos assim, com o passeio exagero. Passou a haver uma grande lagoa junto ao que hoje se chama Quinta dos Salgados, que também acabou por ser assoreada. Portanto, aqui há umas, para mim é pouco tempo em história, mas há uns 100 a 150 anos ainda havia alguma frequência em que não era possível atravessar para Peniche pela lagoa, porque eventualmente a maré não estava de feição. Então, havia uma estalagem ali junto a onde é esse Porto Lobos, para que as pessoas pudessem pernoitar e para depois, no dia seguinte, irem para Peniche. Entretanto, os portões de Peniche fechavam, literalmente. Portanto, isto são dinâmicas que são normais e que resultam desse afastamento da atividade pescatória e comercial da Embocadura do Rio de Santo Domingos, da Tuguia, em direção cada vez mais da antiga ilha de Peniche. Passa ali pela zona de Porto Lobos e depois, progressivamente, até à formação da Ribeira de Peniche e o lugar de Peniche de cima, que são também depois outros dois polos de desenvolvimento a este nível. Mas isso é mais para a época do século XVIII e XIX, que é outra história. Professor, agora num aspecto mais atual, quais é que acha que são as medidas necessárias para incrementar a valorização do olhar da população local a par da história, da história local e da cultura? Para as pessoas valorizarem o que têm de património, é nesse sentido? As medidas que o professor dotaria para a população olhar de outra forma para a história? Penso que, neste momento, era muito importante continuar a apostar na área da educação, as novas gerações terem pelo menos uma noção daquilo que é a sua identidade, daquilo de que se podem orgulhar, de facto, do seu passado. Saberem o que são, saberem de onde é que vêm. Eu penso que é fundamental a parte educacional, mas não só. Também é muito importante divulgar o que existe em termos de conhecimento do património e da história das regiões, das tradições. É preciso dar vida a essas tradições, não só por uma questão... Não é uma questão de saudusismo, é uma questão de nós afirmarmos a nossa própria diferença. Nós temos as nossas características. E temos porquê? Porque somos daqui, pertencemos aqui e existem elementos identitários a essa pertença. Há coisas que nos fazem sentir daqui. Eu não nasci cá, mas sinto-me daqui. E por uma série de razões. Portanto, não é um acidente de percurso, não é uma questão genética, é uma questão cultural. E eu sentindo-me a pertencer a um sítio, as outras pessoas que daqui são sentindo-se a pertencer a este sítio, isso tem a ver com a sua história e com as dinâmicas que a população que esteve aqui antes de nós estabeleceu com este meio e que fez com que nós nos sintamos aqui como parte integrante. E isso é fundamental, para que isso aconteça, para que isso seja reconhecido, é fundamental que haja divulgação. Que as pessoas o vejam, porque se as pessoas não conheceram o seu património, que é qual é a sua identidade, no fundo. Eu tenho-me percebido, por exemplo, em termos práticos, na zona da Tuguia, que aqui há uns... umas décadas, não muitas, porque também a escola tem 26 anos, só para ver, mas a relação dos jovens com os elementos do património ali da zona era bastante diferente daquilo que é hoje. E isso, no meu entender, é uma prova da importância que tem o facto das pessoas conhecerem aquilo em que se podem, de que se podem arrolhar. Muitas vezes ficam espantadas porque pensam que o património só é importante o dos outros, porque é aquilo que lhes entra cotidianamente pela televisão, adentro na sua sala, ou aquele que aparece no livro, uma fotografia. Mas aqui existe, igualmente, com igual importância, e para nós provavelmente maior importância, muitas questões editárias e muito património que teria todo o interesse em as pessoas o conhecerem e se reverem nele. É isso que me parece. A aposta é na divulgação e a aposta é na educação. Acho que são as duas vertentes fundamentais para que esta área possa cumprir a sua função, que é as pessoas perceberem o cimento que as une nesta região. Não sei se responde o que... Respondeu, sim. Então, vamos então à última questão. Esta questão é uma questão transversal a todas as rúbricas, que é a última pergunta que a gente apresenta aos nossos convidados. era, se não tivesse qualquer tipo de limitação e tivesse a oportunidade de concretizar alguma iniciativa ou projeto em Peniche, o que é que faria? E pá, essa é uma pergunta muito complexa, porque isso joga com vários aspectos. Joga com o facto de eu tendencialmente considerar mais importantes os aspectos relacionados com a história e património. Mas eu, por outro lado, também, o conhecimento que tenho da realidade aqui da nossa zona, também sei que há outros aspectos também extremamente importantes e que careciam de intervenção significativa. Pronto, mas não vou ser hipócrita e vou defender a minha dama. Porque eu acho que é uma alavanca, que pode ser uma alavanca muito importante, até em termos económicos. Portanto, não está escrito em lado nenhum que a cultura tem que dar prejuízo. Não está escrito em lado nenhum que o património tem que ser intocado. Eu, aliás, acho que a melhor forma de defender o nosso património é pulo a render. Isto tem que ser mercenário, mas um património só é vivo se for vivido pelas pessoas. Se tiver lá uma placa a dizer património do Estado, mas quem é que a intervenção do Estado, a única coisa que tem é, de facto, ter lá essa placa, então isso não serve para nada nem para ninguém. Isso cai aos pecados e desaparece. Portanto, acho que é possível intervir na área da cultura e fazer da cultura algo que, até agora, muito raramente foi feito aqui em Peniche. Fazer com que a cultura seja um motor de desenvolvimento também. Obviamente, a história é uma parte naturalmente indispensável, mas não só da história. A cultura, do modo geral, pode ser um motor de desenvolvimento, pode ser um elemento diferenciador, pode ser um elemento complementar a várias atividades económicas, e pode ser um cimento que agregue várias atividades económicas, de forma a que elas sejam coerentes, para não estarem entre costas volsadas e para umas não tentarem deitar abaixo as outras, no fundo. Por exemplo, sei lá, um exemplo muito claro é, por exemplo, as conserveiras versus o meio ambiente. Quem passa ali em direção aos portões de Peniche e tem o cheiro da fábrica, por vezes, e depois ao lado tem umas planadazinhas com mesas e cadeiras. Esse é um exemplo, por vezes, de que por vezes existem algum conflito latente entre as atividades económicas, é possível agregá-las, é possível conseguir que elas funcionem, no mínimo, como bons vizinhos, no máximo, como um elemento agregador e que se potenciem simultaneamente. É possível fazer isso. É visível em vários países da Europa. Não é por todo um país, mas em diferentes regiões, em diferentes sítios. É possível encontrar este tipo de situação. Nós não temos de ter vergonha e não temos de estar, no fundo, a descobrir a pólvora e a inventar a roda, cada vez que é necessário fazer alguma coisa. Podemos inspirar-nos de outros. Não temos de copiar só porque são dos outros. Mas podemos inspirar-nos e podemos adaptar, ajustar, às nossas necessidades, àquilo que nós podemos fazer. É necessário mais muito de evidência a quem lida com estas situações. Precisamente para poder sair desta rolazinha onde, às vezes, nós nos encontramos e que dificilmente conseguimos olhar para mais longe, para podermos aprender o que, às vezes, é necessário. Quando não sabemos tudo, estamos muito longe disso. Portanto, temos de ter a humildade de querer aprender mais. Não sei se respondi. Foi assim um bocadinho de resposta política, não é? É o politicamente correto. Pronto, chegámos ao fim das nossas questões. Temos a agradecer ao professor... É que agradeço. ...a sua visita e a sua presença aqui connosco. E agradecemos muito a sua presença e também a informação que nos pôde facilitar e a todos os que estiverem a dizer. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade que dão de poder falar de um assunto que me agrada imenso, para ter alguma das experiências que fui colhendo ao longo do tempo. Isto dava para mangas ainda porque há mil e uma coisas que poderíamos falar, mas sinto-me satisfeito por aquilo que me questionaram e que me fizeram também refletir em alguns aspectos que eu já há algum tempo não os revisitava. E fui revisitá-los e isso é muito agradável. Sobretudo, se calhar a minha filha faz anos hoje, portanto, é no fundo uns parabéns que eu lhe quero mandar daqui também, se ela estiver a ver este podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.